Sempre que a gente pensa em ganhar dinheiro com o Skin CSGO, a gente logo pensa nas facas, que são os itens mais raros de serem dropados nas caixas. Mas e se eu te falar que tem gente ganhando muito dinheiro com o Skin CSGO e eles não estão comprando facas? Na realidade, eles estão comprando outras categorias de itens do CS que tem uma chance de valorizar num curto prazo, e não num longo prazo, como geralmente acontece com as facas e as luvas. Porque a gente tem que entender, como que uma faca vai valorizar? Bom, na realidade é bem simples, a gente precisa de mais players querendo comprar essa faca, a gente precisa de mais demanda. Isso acontece naturalmente no CSGO, quando a gente vai tendo um aumento aí na player base, um aumento nos jogadores que estão jogando CS. Por exemplo, você deve ter aquele amigo que às vezes fica um ano sem jogar, e aí quando ele volta no CSGO ele precisa comprar uma faca porque ele não quer jogar com a faca padrão. Ao mesmo tempo a gente tem pessoas que nunca jogaram o CSGO e estão conhecendo o jogo agora pela primeira vez, e essas pessoas também vão querer comprar uma faca, uma luva pra jogar no CS. Então a gente concorda que realmente esses itens como facas e luvas, eles têm essa tendência de valorizar ao longo prazo, não tô falando que são investimentos ruins. O que eu tô querendo chamar a atenção aqui é que existem investimentos que você pode ter um retorno muito mais rápido do que uma luva ou uma faca no CSGO. E eu vou mostrar pra vocês hoje alguns desses itens que teve gente que ficou rico sem mancada, porque a gente vai ver valorizações aqui de mil por cento em questão de um ano, coisa que você não vai conseguir na bolsa, você muito dificilmente vai conseguir isso em criptomoedas. Nenhum investimento conservador vai te dar mil por cento ao ano, pode ter certeza. E eu sei que você logo deve ter pensado em adesivos, mas não, eu não vou falar de adesivo. Na realidade eu fiz um vídeo esses dias atrás falando que quem comprou alguns tipos de adesivos ficou rico e eles realmente ficaram, mas hoje eu vou falar de uma galera que comprou um tipo diferente de item e foi muito esperta fazendo esse investimento. O Dual Beats é um site onde você pode apostar sendo o maior de 18 anos e inclusive depositar e retirar skins de CSGO. O site tem um estoque gigantesco de várias e várias skins e você pode tentar a sorte em diversos games, um deles sendo o Crash, que é onde eu vou tentar aqui colocar 10 dolinhos pra virar 20, vamos ver se vai dar bom. Coloquei ali, vamos ver se chega até 2x, que seria o suficiente pra dobrar esses 10 dólares que eu coloquei e pegar uma skin de CSGO. Vamos ver, 1.80, 1.90, chegou, retirei, safe. E aí vindo aqui no caixa eu posso selecionar criptomoedas ou skins de CSGO e pegar essas skins para o meu inventário. E fiz mais uma apostinha no Crash com 40 coins, esperei chegar em 2x e retirei. Eis que o ano é 2020 e a gente tem introduzido no CSGO esse itemzinho aqui chamado pacote de emblemas do CSGO. Em inglês esses emblemas são chamados de patches, né? Que são basicamente costuras que você pode aplicar no seu personagem, no seu agente do CSGO. Como, por exemplo, eu tenho aqui nos meus agentes 3 patches do The Boss, que é basicamente uma réplica do adesivo Crown Foil. Esse pacote funciona como qualquer outra cápsula, por exemplo, você não precisa necessariamente de uma chave pra conseguir abri-lo. E você tem raridades, né? Então você tem a raridade mais comum, que é a azul, e você tem aí os níveis, né? Sendo que realmente os mais raros e mais valiosos são esses dois aqui. Ainda no ano de 2020 a gente teve um segundo pacote de patches, que foi uma parceria, na verdade, entre o CSGO e o Half-Life Alyx. Então a gente teve aqui esse novo pacotinho aqui com alguns patches que muita gente não gostou, e alguns são até interessantes, tipo esse emblema da vida. Mas pra fechar, a gente teve em Stock Realm 2021 a introdução de patches de time, galera. Só que é aqui que tá o ouro. Vocês acreditam que desde 2021 a gente não teve nenhuma, repito, nenhuma novidade em relação aos patches? A gente simplesmente teve essa última coleção de patches, e nunca mais a gente teve nenhum outro, tá ligado? Então é aqui que eu quero chamar uma atenção pra algo muito importante pra vocês, porque a galera tá ganhando dinheiro investindo nesses patches e também nos pacotes que dropam os patches. Eu vou só mostrar rapidamente a valorização desse pacote, e depois eu vou comentar aí a respeito da lei da oferta e da procura. É algo muito simples, e olha só, se a gente pega aqui, lá no comecinho, a gente conseguia comprar esse pacote, vou colocar aí, 3 reais. Isso a gente tá falando, galera, dezembro de 2021, não faz nenhum ano que isso aconteceu. Só que muito tempo se passou, a gente teve alguns majors, desde o major de Stock Realm 2021, porém, em nenhum desses últimos majors que a gente teve, a Valve se importou de lançar novos patches. Eu não sei se eles se esqueceram, ou se eles simplesmente deletaram a ideia, e falaram assim, bom, a gente lançou aqueles 3 pacotes lá, nunca mais vamos tocar nisso. E foi então que a galera colecionadora mesmo de skins começou a reparar isso. Não tô falando daqueles usuários que de vez em quando vem aqui, não sei se, como uma faca, não. Tô falando daqueles usuários que, direto, tão comprando diversas skins, diversos adesivos e tudo mais. E aí eles começaram a investir. Então a gente teve uma valorização, em menos de um ano, de mil por cento, galera. Porque esse pacote chegou a bater aqui, galera, 38 reais no mês de novembro de 2016. Imagina só, você tivesse comprado 100 pacotes desse aqui, por 300 reais, e agora você vender esses mesmos 100 pacotes por 3 mil reais, tendo um lucro aí de mil por cento, velho. Isso daqui seria um dos melhores investimentos que você e eu poderíamos ter feito no último ano, em relação a skins de CSGO. Então assim, esse vídeo de jeito nenhum é uma dica de investimento, mas eu venho aqui trazer pra vocês alguns fatos e jogar na cara aí da galera que acha que é a melhor forma de ganhar dinheiro com skins de CSGO. Talvez sejam as facas, tem gente que acha que são as caixas, tem gente que acha que são os adesivos. Mas olha só, você tem realmente diversas frentes pra você poder investir no CS, e os pets também são uma opção. E claro, como os pacotes subiram, os emblemas também subiram, né? Então se a gente vier analisar aí a G2 dourada, por exemplo, olha só que valorização bizarra que a gente teve, galera. Dava pra comprar por 6 reais, hoje você tem que pagar 60 reais em um, estamos falando de 10x também. Então assim, por mais que seja interessante investir aí em adesivos, tipo o Katowice 2015, Boston 2018, os Krakow 2017 dourados, que também estão ficando bem famosos nesses tempos. Pra mim, aparentemente, nada supera esses itens aqui, cara. Principalmente se você pegar um time aí importante, tipo Mouse Sports, tipo a própria Astralis, tipo por exemplo a G2 que a gente tava olhando. E agora que eu sei dessa informação, eu particularmente vou investir em alguns itens desse, até mesmo antes de postar esse vídeo. Pra não esperar muito e o preço já tá lá no teto, porque volta e meia eu passo uns vídeos e vou comprar o item e o preço já dobrou. Mas o que eu diria pra vocês é o seguinte, pelo menos o que eu faria e o que eu não faria. Half-Life Alyx, aqui eu não colocaria dinheiro. O primeiro pacote de pets, que tem o Boss, o Hal, eu também não colocaria dinheiro. Já nos pacotes de StockHomo 2021, que são alguns, né? A gente tem os times Challengers, os times Legends, os Contenders e tudo mais. Aqui eu colocaria dinheiro em qualquer um desses pacotes ou emblemas. A gente vai ver aqui, provavelmente, o pet que mais valorizou de todos, até porque a Mouse tava na fase Champions do último Major, né? Então olha só que louco, galera. Esse pet chegou a custar menos que 7 reais e agora bateu um pico de 200 reais durante o Major. Caraca, a gente tá falando de 2.000%, mais de 2.000%. É um bagulho bizarro. Queria eu ter comprado um monte desses emblemas. Imagina, se eu tivesse colocado 100 reais aqui nesses emblemas, ia ter virado mais de 2.000, cara. É um negócio de louco. E isso em apenas um ano. E galera, finalizando o pensamento, só pra vocês entenderem. Tudo se resume à lei do mercado, da oferta da procura. A gente nunca teve a oferta desses itens subindo. São itens que, basicamente, a gente teve lá na época que eles foram lançados. Muita gente comprando. Depois os itens saem do mercado dentro do game do CSGO. Então você não tem mais eles aqui na loja. Você não tem mais como comprar eles aqui dentro do CS. A partir desse momento, você para de gerar. Ou seja, você para de aumentar a oferta. Você não tem mais disponível pra comprar pelo preço padrão. Que na época eu acho que era 10 reais. Então você só pode comprar no mercado da Steam. E com a oferta sempre paralisada. E a demanda por esses itens subindo ao longo do tempo. Porque investidores vão vendo que o item dobrou, triplicou e é um bom investimento. Simplesmente. A gente tem um resultado fantástico. De uma valorização de até 2.000% em alguns desses emblemas. E aí, quem pensou que esse seria o melhor investimento do CSGO pra se fazer no último ano? Eu, principalmente, não pensei. Deixa aí embaixo o que você acha sobre esses dados. E tem muita gente que ganhou dinheiro com esses emblemas que dá pra gente aplicar nos agentes. Ah, e se você for uma dessas pessoas que ganha dinheiro, deixa seu comentário aí embaixo. Falando pra gente quanto que você ganhou. Tamo junto. Esmaga aí o like. É nóis. Falou.